Esse é o podcast natação, treinamento esportivo e um algo a mais. Eu sou Guilherme Tucho e o nosso podcast de hoje será uma Pocket Live que eu tive com o professor Ricardo Cabral sobre gestão de qualidade em aulas de natação. Seja muito bem-vindo! Boa noite! Boa noite a todos aí que estão acompanhando a nossa live hoje. Eu sou Guilherme Tucho e nós teremos uma conversa muito boa hoje com o professor Ricardo Cabral sobre gestão de qualidade em aulas de natação. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que está acompanhando a gente aí que ajudasse a compartilhar a nossa live, para que a gente pudesse atrair e alcançar um número maior de pessoas. A ideia dessa nossa live de hoje, das três próximas que nós faremos, são todas curtinhas, a ideia desse tema de hoje surgiu basicamente a partir de dois vídeos que eu postei na internet, um sobre montagem de plano de aula e outro sobre plano de curso para aulas de natação. Aí eu e Cabral começamos a conversar no WhatsApp sobre o assunto, ele falou Pô, Guilherme, isso dá um tema. Eu acho que a gente podia conversar sobre esse assunto. Então, se a preocupação é latente da gestão da qualidade das nossas aulas, não só para o professor, porque a gente deveria pensar também sobre o ponto de vista do aluno. Então, esse assunto é importante para o professor de natação, porque associado à necessidade que ele tem, à preocupação que ele tem pedagógica, ele deveria ter uma preocupação também com o atendimento das necessidades do cliente, do aluno enquanto cliente. Hoje, especificamente, a ideia que a gente discuta, a ideia da qualidade das nossas aulas, a partir de três pontos. Primeiro, a gente vai discutir o que é essa ideia da gestão da qualidade nas aulas de natação. Depois, por que ele é importante e qual o papel do professor nesse processo. E, finalmente, o que a gente tem que fazer, como a gente pode fazer para poder levar a gestão da qualidade nas nossas aulas. Cabral, muito obrigado aí pela sua presença, tá bom? Eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, por favor, para a gente poder começar. Bom, vou fazer uma rápida apresentação. Alguns provavelmente já me conhecem, principalmente se for a turma de Itaperuna, que talvez esteja assistindo ou vai assistir depois. Mesmo o pessoal aí da Federal, que eu estou sempre com o Guilherme. Eu sou professor da UERJ já há 40 anos, estou bem antigo na UERJ já. Comecei a aula lá em 1980 e estou lá até hoje. Apesar de poder me aposentar, mas acho que ainda tenho alguma coisa para contribuir. Enquanto achar que tem alguma coisa para contribuir, a gente vai levando. Dentro dessa contribuição, aliás, desses anos todos, mesmo na UERJ, eu tive uma vida paralela, vamos dizer assim, em termos de mercado de trabalho. Ao mesmo tempo que eu fui professor, sou professor da UERJ, eu também tive minha participação como técnico de natação, como técnico de polo aquático e, principalmente, durante os últimos 20 anos, até 2017, como gestor esportivo. E, como o Guilherme colocou, eu tenho acompanhado na internet, eu tenho visto bastante coisa, do Facebook, Instagram, as postagens. Aí o Guilherme fez duas postagens, que aí eu bati o papo com ele. Na verdade, ele disse que eu sugerei ideia. Na verdade, não. A partir do bate-papo, ele falou assim, não, você pode ser um bom tema. Ele inverteu aí um pouquinho a coisa. E que eu levantei algumas questões para ele e ele colocou como sendo um bom tema. Só para a gente colocar de forma resumida, eu, na verdade, juntando a parte pedagógica, como professor, e a parte gestão, como gestor esportivo, eu já cheguei a uma seguinte conclusão. A gestão e a pedagogia são áreas muito afins. Por quê? Porque eu sempre disse, e já ao longo dos últimos anos eu venho dizendo isso, que o professor, ele deve ser o gestor da sua atividade. E, na verdade, ele é o gestor da sua atividade. Se você colocar do ponto de vista, não conceitual, mas vou botar numa breve, num resumo do que seria a gestão, de uma forma bem simplificada, a gente deve entender a gestão como um processo de obter ou de buscar resultados, o melhor resultado, na verdade, através da participação de pessoas. Então, a gestão fala muito em processo. Quando eu falo em processo, ele tem tudo a ver com a pedagogia. Eu costumo dizer, conversar com meus alunos da UERJ, que o principal objetivo do professor de natação é facilitar o quê? O processo de ensino e aprendizagem de habilidades aquáticas. Então, a gente tem que focar muito no processo. O professor, ele não leva a abrir mão nunca de processo. E a gestão fala o tempo todo de processo. E, quando eu falo o tema foi gestão de qualidade em aulas de natação, que a gestão de qualidade é uma área dentro da gestão, que ela vai se preocupar principalmente com o que eu coloquei para o Guilherme. Eu vejo muito ainda na pedagogia, ainda de uma forma romântica, o Guilherme falou ainda um pouquinho ali do cliente. Anos atrás, a gente falasse que o nosso aluno é um cliente, eu acho que a gente matava. Eu vi o Valdir entrando ali, dando os parabéns ali. Nós viemos de uma época que a pedagogia nada tinha a ver com, não podia estar nem um pouco atrelada com o comércio, com você oferecer um serviço. E, na verdade, a gestão, ela fala como você vai buscar esse resultado. Esse resultado, ela vai ser o quê? Um produto, um serviço que você vai oferecer. No nosso caso, é um serviço. E esse serviço, dentro da gestão de qualidade, ele tem que ter uma qualidade. Então, é o que eu digo. Quando a gente falava um pouquinho, falava em cliente, o cara me olhava, o meu aluno, o meu cliente, o pessoal tinha uma visão completamente torcida. Na verdade, é o cliente. Nós temos o cliente. Alguém paga para a gente estar fazendo aquela aula, que seja o Estado, seja o clube, alguém está pagando a gente para dar aquela aula. E aquela aula tem que ter um serviço. Não é um serviço que você presta, mas aquele serviço tem que ser de qualidade. Então, por isso que aí eu até ando um pouquinho antes de começar o nosso bate-papo. Então, o assunto era gestão de qualidade em aulas de natação. Eu falei, Guilherme, na verdade, se eu tivesse que passar para você outra vez o tema, seria gestão de qualidade pedagógica em aulas de natação. Porque a pedagogia tem que ter uma gestão de qualidade. E o papo começou exatamente por isso. Porque eu falei, Guilherme, surgiu até do plano de aula. Não foi isso? Eu acho que foi mais ou menos em relação ao plano de aula. E eu falei assim, Guilherme, muitos professores ainda se preocupam com o seu plano de aula. Eu acho legal fazer o plano de aula. Porque você, na verdade, quando você faz um paralelo com a gestão, o que você faz na gestão para você ter um mecanismo de controle nesse processo? Você planeja, você organiza, você realiza, você monitora, você avalia. Isso tudo é gestão. E a pedagogia também faz isso. Então, você, na verdade, como professor, e eu vejo só que em relação à gestão de qualidade, a gestão de qualidade se preocupa muito com o controle do que vai ser entregue. O que vai ser produzido e o que vai ser entregue. E uma outra coisa interessante que tem na gestão de qualidade, que nós, professores de natação, devemos... E a gente deve pensar nisso. A gestão de qualidade, de forma empresarial, claro que é um processo sistêmico. A gente está falando... Eu estou falando nesse momento, não é a gestão do professor que vai ser o coordenador do curso que vai fazer a gestão de todas as atividades. Eu estou falando da gestão individual, da sua própria gestão da sua atividade. Você ter o controle da sua atividade, você saber o que você planejou, saber o que você está organizando naquela sua aula, quais são as tarefas que você vai dar para o seu aluno, como ele vai fazer. Só que aí é que está a grande diferença que eu falei com o Guilherme. Quando a gente fala em gestão de qualidade, o foco da gestão de qualidade está onde? No cliente, no nosso aluno. Quando a gente normalmente faz plano de aula, a gente pensa muito no que a gente vai fazer. E dificilmente pensa no como o aluno está fazendo, no que o aluno fez. Está recebendo isso, né? Como ele recebeu e qual a expectativa que ele criou em relação àquela aula. Entra também o marketing nessa história. Qual a expectativa que ele criou daquela aula e como ele recebeu aquilo, se atendeu ou não àquela expectativa. Então, muita gente faz um plano de aula bacana, vou fazer isso, criou estratégia, ambiente, claro que tem que cuidar do ambiente operacional, a gestão fala nisso, você tem que cuidar de todos os aspectos que envolvem a tua aula, mas você, às vezes, não se preocupa com o cliente. E será que ele... Então, por isso que eu, brincando com o Guilherme, brincando entre aspas, a gente falou o seguinte, na área da pedagogia, a gente se preocupa muito. Qual o objetivo... Até perguntei para ele qual o objetivo do professor, né? E até brincou. Se a gente for perguntar a muita gente, a gente lança até essa pergunta, não sei se o Guilherme vai lançar essa pergunta aí, de maneira formal ou não, mas muita gente pode dizer, não, a principal tarefa, o objetivo do professor é ensinar, né? É legal, né? Ele vai ensinar o aluno, ele vai criar estratégias, ele vai trabalhar em todo aquele processo, né? Para poder ensinar o aluno. Mas eu digo, do ponto de vista da gestão, a gente sabe que na gestão, a gente trabalha com missão, visão e valores, né? Quem tem um conselho de direitão sabe que a gestão trabalha muito com isso. E um dos principais pontos da gestão é você trabalhar em ter uma missão. Você tem uma missão. Dentro da missão, você tem os objetivos, tem as metas até atingidas, você vai trabalhar todo aquele processo. Então, eu diria que o professor, né? Ele tem como objetivo ensinar o aluno. Mas a missão dele é fazer com que o aluno aprenda. Então, eu vejo muito professor, né? Tendo como objetivo ensinar, mas não levando a missão a cabo até o fim e fazer com que o aluno aprenda. E a grande falha nisso, às vezes, está no processo. Até a gente até brincou. Eu tinha, antigamente, quando eu coordenava a natação no Maracanã, isso tem muitos anos atrás, eu coordenava, tinha muitos estagiários, professores trabalhando comigo. Ele mexia, aparecia algum aluno para mim, algum professor falando, Cabral, me ajuda a corrigir o aluno aqui, nadando prau aqui, a abraçada dele. Aí eu saí de onde eu estava e falava, vamos lá, nada aí para eu ver aí. Aí, o aluno nadava lá, 10, 15 metros, nem acabava de andar aos 25 ou cumprir a distância. Eu já virava o professor e falava assim, manda ele bater mais pernas. Aí o professor falava assim, não, Cabral, você não entendeu. É para você olhar abraçado. Eu falava assim, manda ele bater mais pernas. Mas não, Cabral, você não entendeu. É abraçado. Eu falei, você que entendeu. Como é que ele vai dar abraçada? Esse já está bem posicionado, mal posicionado na água, não está equilibrado. Abraçado vai ser ruim. Então, esse processo, você identificar aquilo ali, às vezes está ruim. Aí o cara tem a brilhante ideia de dar o exercício educativo. Aí dá o exercício educativo e não controla aquele exercício educativo. Eu vejo até isso hoje em dia, treinamento de natação. Meus filhos nadaram até, há anos atrás, Guilherme foi treinando, foi treinando natação também. Agora, 400 e meia de lei de educativo. E o cara fica batendo papo. Quer dizer, cada um escolhe de educativo, não tem um controle sobre aquele educativo. Então, a qualidade daquele serviço que você está oferecendo está ruim. Você não está tendo um mecanismo, você não está tendo um controle sobre aquela atividade. Isso é gestão. Então, você tem que estar fazendo a gestão da sua aula. Eu já falei bastante aqui agora. Não basta a gente só fazer o plano de aula, se for o caso, passar a atividade para o aluno e esquecer que o acompanhamento do processo é responsabilidade do professor. não é isso? A gente precisa estar acompanhando a execução da atividade para poder fazer a intervenção que a gente achar necessária. Você falou aí sobre ensinar e aprender e eu me lembrei aqui daquela charge que eu mandei para você que tinha o Cascão e o Cebolinha e o Cebolinha fala para o Cascão assim o Cascão, eu ensinei o Bidu, que é o cachorro, a assoviar. Aí, assovia Bidu, assovia Bidu e o cachorro, lógico, não assoviou. E no final ele fala assim eu falei que tinha ensinado, não que ele tinha aprendido. Então, é essa a ideia também. O professor está lá passando as atividades e acreditando que está ensinando alguma coisa para alguém, mas na verdade o aluno não está mudando o comportamento dele, ele não está aprendendo. É o que eu coloquei. Não sei se eu falei exatamente com essas palavras, eu vou dizer agora, mas o foco da pedagogia, às vezes, que a gente utiliza, ele está no professor e não está necessariamente no aluno, no cliente. A gestão de qualidade, ele fala em mecanismos para controlar os processos todos, mas a gestão está na satisfação do cliente, ela está no cliente. Então, se você não focar no cliente, não adianta não focar no seu aluno, não adianta você ter um processo que você acha que é legal que não está te dirigindo aquilo. Você não vai estar cumprindo aquela sua missão de fazer com que o aluno aprenda. Ele não está aprendendo. É claro que a gente, claro, em termos de pedagogia, a gente sabe que existe um desenvolvimento, um processo maturacional, um nível de habilidade, existe uma série de coisas. Não necessariamente eu vou fazer meu aluno aprender se ele não tiver o mínimo de habilidade ou não tiver alguma capacidade para fazer. mas aí você vai ter que criar outros objetivos para aquele aluno ali você criar outras estratégias. Aí sim, aí vem um componente pedagógico que é o mais educacional da história. Mas, na verdade, quando você leva uma pessoa de não saber a saber, você passou por todo um processo. O aluno passou por todo um processo da qual você tem que ter todo aquele controle. Então, quando a gente fala de gestão de qualidade, é o foco, ele tem que ser no aluno. E isso, às vezes, o professor abre mão não intencionalmente. Às vezes, o professor, às vezes, ele não se preocupa em saber, vem cá. E quando eu falo cliente, às vezes, não é um cliente só que está dentro d'água, não. Você tem um cliente que está fora d'água. Você tem a mãe daquele aluno que está pagando para fazer ali. Ela tem alguns objetivos, sabe que os objetivos dela diferem do objetivo do aluno e do seu objetivo, meu amigo? Quer dizer, aí você não está atrapalhando, você não está trabalhando bem as pessoas que estão envolvidas no processo. Você tem que fazer de algum jeito que aquela mãe entenda o que você está querendo do seu aluno. Porque senão vai ter uma falha naquele processo. Eu lembrei de outro exemplo aqui, Cabral. Num curso desse que eu fiz, a gente teve que fazer estágio num clube. Eu já tinha feito mestrado na época, tive que fazer estágio num clube de natação competitiva. E eu estava lá nesse estágio, estava acompanhando os nadadores e resolvi filmar alguns nadadores que eu estava acompanhando para que eles se vissem nadando. Porque na minha percepção eles estavam fazendo alguns movimentos errados. Aí parei os nadadores na cabeceira da piscina e mostrei no meu celular o vídeo deles nadando. Eles ficaram me olhando com uma cara de interrogação e falaram assim, caramba, ninguém nunca fez isso. Eu sou atleta há não sei quantos anos, ninguém nunca fez isso, ninguém nunca me filmou no treino para que eu me visse nadando. Então é uma coisa simples que o professor, que o treinador, que o professor às vezes deixa de fazer e compromete a qualidade da aula. Pois é, é o que eu digo, Guilherme, as estratégias às vezes é que são ruins. Então quando a gente fala em estratégia, a gestão fala muito em planejamento estratégico. Planejamento estratégico, primeiro, a coisa é ver a base do planejamento estratégico para você fazer uma análise do ambiente. O ambiente que você está trabalhando. Nesse ambiente está envolvido em uma série de coisas, é o espaço físico, é o aluno, são os pais do aluno, o quesito, você tem que fazer uma análise toda dentro do ambiente para descobrir os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, as ameaças, tudo aquilo que vai ameaçar dentro da tua aula, você tem que mapear. Tem professor que vai para a bordo da piscina e não sabe nem o que vai dar. Chega na hora, eu escutei há pouco tempo do médico amigo meu, que foi meu coordenador de seleção de polo aquático, o doutor Cláudio Cardoni, eu não vou falar do curso, mas aquele escultor de um técnico há pouco tempo, não vou falar também da minha modalidade, que é muito fácil até de identificar, eu vou para a piscina, mas eu planejo na hora, eu vejo o que eu vou dar. Como é que você vai para uma piscina na hora, você vai ver o que você vai dar. Hoje eu vou resolver fazer esse tipo de trabalho. Vem cá, você planejou aquilo? Você estabeleceu uma meta para aquilo? Você estabeleceu um prazo para poder passar para uma outra atividade? Então, às vezes, os professores vão reproduzir, são meros reprodutores de atividades. É por isso que eu sempre fui contra esses tais livros de mil e um exercícios de natação. Antes tinha mil, aí teve alguém que resolveu fazer mais um. Aí lançaram o livro Mil e um exercícios de natação. Se você pegar aqueles mil e um exercícios de natação, você fizer uma classificação do que é exercício de aprendizagem, do que é exercício de aperfeiçoamento, do que é exercício de treinamento, a pessoa não vai saber. Até hoje, o cara vai pegar uma prancha de natação e botar no meio da perna para poder circular o poboi. Aí, o cara falou, eu perguntei para o Lubek, cara, você está botando essa pranchinha no meio da perna. O cara nem sabe fazer exercício de ketchup, de pranchinha, de educativo, vou botar a pranchinha na perna. Aí o cara não satisfeita, claro, porque você já botou uma pranchinha no meio da perna para nadar. É uma coisa mais estranha do mundo. Aí eu falei assim, vem cá, mas essa pranchinha vai sair da perna dele. Com a pranchinha fininha, não com o poboi. O poboi tem um formato anatômico, você põe na perna ali e você dá uma segurada. A pranchinha, ah, não, mas o que eu faço? Mas o que você faz então com a pranchinha não sair? Eu mandei cruzar a perna. Agora tu imagina, o cara que já não sabe nem fazer a braçada direito, ele nada com a pranchinha no meio da perna com a perna cruzada. Tudo desequilibrado. E quem é que ele vai aprender de braçada? Eu aprendo tudo errado. Quer dizer, houve uma falha no processo. E o cara, às vezes, ele reproduz. Uma vez, eu perguntei um aluno que estava fazendo pranchinha de costas, ensinando o braçado de costas, segurando a pranchinha no peito, abraçada no peito, aquela pranchinha, aquela posição abraçada no peito, e fazendo a abraçada, fazendo a abraçada. Aí eu falei assim, vem cá, você conhece a braçada de costas? A braça de costas, o braço não sai o quê? O braço não sai estendido, a água. Como é que a pessoa vai segurar a pranchinha e vai tirar, o braço vai sair estendido? Vai sair com o braço. Você está ensinando o erro, não o acerto. Você está induzindo o aluno ao erro, você está dizendo, você vai fazer um processo de aprendizagem, um processo de ensaio você dá informação, ele é fazendo. É, o processo é vivo, né? O processo é vivo. Agora, você induzir o aluno ao erro, o problema é ele não sabe o que fazer, não sabe o que fazer e o que fazer isso é errado. Ele não se preocupou em fazer porque ele aprendesse errado. Aí eu falei com ele, vem cá, por que você, em vez de segurar a pranchinha na barriga, põe a pranchinha com o braço estendido ao longo da perna? Ah, não, mas se eles não segurarem a pranchinha na barriga, ele vai afundar. Como vai afundar? Não, porque ele não tem boa flutuação. O que ele está fazendo se não tem boa flutuação? O que ele está aprendendo a braçada de pós? Quer dizer, você inverte todo o processo, né? Esse cara não pensa na qualidade. Ele não pensa na qualidade daquilo que ele está dando. E, às vezes, os professores, é uma crítica construtiva, não é uma crítica. Porque, às vezes, as pessoas vão reproduzindo exercícios sem pensar a nossa próxima live vai ser exatamente essa, né? A gente vai falar sobre qualidade, né? No movimento, já fica aí uma deixa aí. Mas, hoje, a gente fala exatamente dessa parte da pedagogia correlacionando ou fazendo um paralelo com a gestão. Tudo que tem na gestão tem na pedagogia. Por isso que eu digo o bom professor é aquele que é um bom gestor da sua atividade. Porque você planeja, você organiza, você realiza, você escolhe as estratégias, você estabelece seus objetivos, estabelece as suas metas parciais, sejam qualitativas e você tem uma missão, uma missão de fazer com que o aluno aprenda. Se você não trabalhou nesse processo todo, você não é um bom professor. Cabral, deixa eu pular para o nosso segundo ponto aí, até por causa do tempo. Pensando nisso, então, a aula de natação, ela começa antes mesmo do aluno entrar na piscina, quando ele chega na academia, em termos de gestão, em termos de pedagogia, a aula de natação já começou? Eu acho que sim, eu acho que a partir do primeiro contato que você chegou na academia, obviamente, você está falando ainda fora d'água, né? Sim, sim. Ele não caiu nada ainda, né? Aquele ambiente ali já é um processo que estimula o aluno. Aí a gente já vai falar, não mais da gestão do ponto de vista individual do professor, já vou falar da gestão do ambiente de uma forma geral, do ambiente, onde vai ser desenvolvida a atividade. O ambiente, ele faz parte. Se você não tiver uma empatia com aquele ambiente, você já não vai, você não vai conseguir realizar, talvez não consiga, talvez não consiga realizar em bom termos a sua tarefa. Você já não tem empatia ali com o local, já não gostou muito, o professor já foi meio ríspido com você, você já não, ou te tratou de uma maneira indiferente, né? Eu sempre digo para os alunos, né? Você, principalmente, em aula de adulto, a criança não está muito, né? E a criança, ela vai para a piscina, ela vai para brincar, vai se libertar. Ela não consegue pensar, os pais lá fora percebem, ele passou a aula toda, não falou nada com o meu filho, o outro ele falou três vezes, o pai conta, porra, o outro ele falou três vezes, meu filho só não falou nenhum, ele não gosta do meu filho, né? É que você, às vezes, não presta atenção e dá uma atenção em algum momento. A aula de adulto, é que eu sempre falo, se você for dar aula de adulto, o adulto ele é crítico, o adulto ele está lá porque ele tem uma consciência do que ele quer fazer, ele se propôs a fazer alguma coisa, estabelecer o objetivo para o pessoal. É um objetivo mais claro, né? É um objetivo mais claro, ninguém está levando, obrigando ele a gastar dinheiro para fazer aquilo, tem um objetivo, se é promoção na saúde, se é para fazer triatlon, se é para poder aprender a nadar, esquecer de segurar, você não sei, cada um tem o seu objetivo e o professor tem que identificar aquilo. É isso que eu agito se o professor tem que fazer. Aí o cara está lá para nadar, para promoção na saúde, o cara quer fazer, o cara fazer educativo de borboleta, eu não estou muito afim nesse negócio, eu queria... Aí o cara começa a não se sentir bem, daqui a pouco ele sobe da tua academia porque ele não gostou daquele negócio. Ninguém se preocupou com a qualidade do serviço, a expectativa que ele tem em relação à aula. Então, os primeiros contatos fora d'água, o controle do ambiente, isso aí é uma coisa importante, você tornar um ambiente agradável. Em aula de natação para a criança, o que é sempre o ambiente tem que ser seguro e agradável, às vezes, o seguro na frente é agradável, você tem um ambiente agradável e você não for seguro, porque esse é bom e afogado. Eu pensei justamente nisso, porque a gente quer a criança dentro da água com interesse de aprender, mas se ela chega no ambiente da piscina e o ambiente não é acolhedor, não é interessante, é um ambiente rígido, sei lá, ela já vai entrar na piscina talvez desmotivada para poder aprender. E tem outro lado também, às vezes, o ambiente não está de acordo com a característica da criança. Ah, eu vejo aula de natação cheia de musiquinha, legal para a cara. Eu nunca dei aula desse tipo de metodologia, mas tem escola de natação que dá. Às vezes, tem criança, você fala, eu não gosto que isso é coisa de criança, não quer fazer. Ela quer fazer uma coisa mais direcionada, porque já vem de uma cultura familiar que já tem mais, o professor tem o comando, as pessoas têm mais o comando, não gostavam muito de mandar aula livre. Então, tem que identificar aquilo. Se você identificar aquilo, não tem um ambiente operacional, é que eu falo, se você fizer a sua matrizinha SWOT na sua cabeça, que você vai identificar os pontos fortes, pontos fracos, ameaça a oportunidade, você não vai conseguir levar a cabo a sua missão e atingir os seus objetivos. Então, isso é importante. Eu acho que a aula começa antes. A aula começa antes. O cara tem empatia, vai lá, pô, bater papo, conversar, isso é bem interessante. Cabral, antes da gente falar o último ponto aí, queria dar um aviso ao pessoal, que a gente vai, possivelmente, no meio do ano que vem, começar com uma especialização lá na Escola de Educação Física e da Esportes, que é a especialização em formação de atletas em esportes aquáticos. E a gente está fazendo aí um cadastro para saber as pessoas que estão interessadas. Então, eu vou colocar o link aí no Face para vocês, caso vocês tenham interesse. é só para poder se cadastrar, para depois a gente entrar em contato, saber quem está interessado, tá bom? Não é compromisso de nada, não. Cabral, vamos para o nosso último tópico aí. Tendo esse entendimento, então, como é que o professor, ele pode fazer isso no dia a dia? Pô, Cabral, eu não faço nada disso que você falou. Nem faço meu plano de aula, nem avalio, chego na aula, faço o que eu tiro da minha cabeça, o que eu acho que eu memorizei, não tenho essa preocupação com a gestão da minha aula. O que eu posso fazer na prática para mudar isso? Guilherme, deixa eu te falar uma coisa também, já que você tocou nesse ponto. Quando eu falo planejar, eu também falei plano de aula, eu não tenho a ideia aquela fixa do professor ter que fazer o plano de aula. Na verdade, eu nunca fiz plano de aula, eu fiz poucas vezes. Mas uma coisa é fazer o plano de aula, outra coisa é você planejar a sua aula. O plano, você vai colocar no papel, você botar, mas às vezes você não tem tempo ou não quer botar no papel, mas no mínimo você tem que planejar o que você vai dar naquele dia ou naqueles dias que você está querendo fazer com que o seu aluno atenda àquele objetivo. Você tem que planejar. O planejamento, a gente fala em gestão, o planejamento antecipa o resultado. Se você começar a planejar, já perceber no planejamento que a coisa não vai dar certo, opa, troca o seu planejamento, porque não vai dar nada. Não vai dar certo isso. isso aí é importante. Volta lá a pergunta que você fez lá que eu acabei no dia a dia. O que o professor pode fazer no dia a dia dele para poder começar a ter essa preocupação, essa ação de gestão da própria aula? Guilherme, eu vou tentar resumir mais ou menos dentro do que eu coloquei. É difícil você fazer o que eu falei. Às vezes, você não vai ter. Um técnico de natação é o cara mais planejado que eu já vi na minha vida. Um técnico de natação. Até diferente de outras modalidades. Deveriam ser também. As modalidades coletivas têm as suas características diferentes. Você não pode planejar individualmente, mas você planeja o que você vai fazer de tática naquela semana. Tem gente que eu via na minha modalidade coletiva, que eu fui técnico e fiz a gestão da modalidade há muito tempo. O camarada começa a treinar o homem a mais 3x3, 3x3, no dia seguinte treinando o homem a mais 4x2. O cara nem aprendeu 3x3, aí já está falando 4x2, daqui a pouco ele está aprendendo e aí fica uma salada de fruta, o cara não entende mais nada. Do ponto de vista pedagógico, eu acho as lutas fantásticas. Você chega a um cara na faixa verde de judô, o cara sabe exatamente o que a faixa verde faz. Faz o sotogari, faz o haraigoshi, faz aquilo, faz aquilo. Ah, não, ele vai fazer uma técnica de sacrifício? não, isso não aprende na faixa verde, um tomônia aqui não vai aprender. Então, as lutas são altamente pedagógicas, então, a dica que eu dou para o professor, até como fosse uma forma, que o professor tenha o seu próprio selo de qualidade. Já ouviram falar do ISO 2000, 2001, que as empresas têm o selo de qualidade? Então, qual é o seu selo de qualidade? Onde você vai botar o seu selo de qualidade no peito? Não, o cara tem seu selo de qualidade. Depois que surgiu o papo do pós-graduação, eu pensei em algumas coisas interessantes da gente criar, já tem algumas coisas esboçadas, a gente criar uma forma de monitoramento para você ter o seu próprio selo de qualidade. O cara fazer, não, eu estou fazendo isso, é claro que vai ser difícil ele fazer todo dia, mas o fato do cara planejar, ele já vai se obrigar a, quando planeja, ele vai atravessar metas, objetivos, ele vai, então, principalmente vai ter seu mecanismo de controle, então ele se obriga a pensar nisso tudo. Então, se o cara já partir de um planejamento, já é bom negócio. Porque planejamento é uma coisa. Um amigo meu me disse isso, pensa no ensino superior, ele falou, Guilherme, às vezes o professor nem domina tanto o assunto, mas o fato dele planejar as atividades dele vai parecer que a aula dele é fabulosa, porque possivelmente ele pensou na aula, pensou nos possíveis problemas que poderiam acontecer e já tem as possíveis alternativas para solucionar aquele problema. Claro, pensou nas estratégias, né? Isso aí, exatamente. E vai parecer que ele domina muito mais o assunto do que um professor que realmente sabe, mas não se programou para aquilo, alguma coisa nesse sentido. Então, o que eu digo, o professor tem que estar à frente, tem que estar no controle da sua atividade. Ele tem que estar no controle. Se ele começar a perder o controle daquela sua atividade em função das metas que ele estabeleceu, do objetivo que ele estabeleceu, e se ele parar de focar no aluno, começar a focar muito nele, às vezes você vê o professor e fala assim, como é que foi a aula? Minha aula foi legal para caramba, fiz aquilo, fiz aquilo, mas dificilmente o cara fala assim, minha aula foi legal para caramba, meu aluno aprendeu a fazer aquilo, aprendeu aquilo, aprendeu aquilo. Ele sempre coloca o foco nele. Sempre, é uma maneira, então não vou generalizar, mas existe uma tendência do professor falar da aula dele, talvez, eu dei isso, preparei os exercícios, não sei o quê, aí no final você vai me perguntar, vem cá, o pessoal fez, não, não, não conseguiram, então não foi boa, não atingiu a expectativa. do aluno, tá ok? Perfeito. Cabral, para a gente fechar aí, lembrar que na semana que vem, dia 12 de novembro, nós teremos o próximo encontro, também às 19 horas, e o nosso tema será a percepção do movimento para o ensino da técnica em natação, tá bom? Que é outro papo que a gente começou a discutir aí pelo WhatsApp e agora está virando live. Cabral, queria pedir, por favor, que você deixasse aí sua mensagem final, se despedisse. Olha só, pessoal, a mensagem que eu digo é essa, comece a pensar na sua atividade no sentido de você procurar dar uma qualidade melhor para o seu aluno, o seu aluno vai fazer, você ter certeza que você vai atingir aquela sua missão e pensar melhor em todo o processo que você vai fazer a sua aula. Então, eu costumo dizer sempre o seguinte, eu dizia, o professor de natação, o que você faz? Se eu pudesse fazer um cartão de visita, só que eu não vou fazer que ia ficar muito grande, o cartão de visita, professor Ricardo Cabral, embaixo, em vez de ser professor de natação, eu ia colocar facilitador do processo de ensino, aprendizagem, habilidades aquáticas, com foco no aluno, com foco no aluno, ia ser um cartão desse tamanho, só que em vez de falar isso, eu coloco professor de natação, só que quando eu lê o teu, fulano e tal, professor de natação, ele tem que entender que naquele, aqui de professor de natação, está escrito que ele vai ser um elemento facilitador do processo de ensino, aprendizagem, habilidade aquática com foco no cliente, é isso daí. Obrigado por ter acompanhado esse podcast. No próximo, eu e o professor Ricardo Cabral conversaremos sobre a percepção do movimento para o ensino da técnica em natação. Um grande abraço.